Ensaiar os últimos passos, testar a segurança dos carros alegóricos e pregar as últimas lantejouas. Ser um dos carnavais mais famosos do mundo tem um custo. Cada detalhe da festa tem de chegar o mais perto possível da perfeição no sambódromo carioca. Este ano, a festa vai começar no próximo dia 8. Isso acaba na quarta-feira de cinzas, após o desfile das 14 escolas de samba do Grupo Especial, nas noites de 11 e 12 de fevereiro. Na passarela do samba, assinada por Oscar Niemeyer, é hora dos ajustes finais. É um teste que nós estamos fazendo com o carro, porque vem muitas pessoas em cima, quase 300 pessoas, então nós estamos testando o carro, para não dar problema nenhum na avenida. Eu adoro trabalhar nos bastidores do carnaval. Não é qualquer pessoa que tem a habilidade para poder conseguir fazer certinho, perfeitinho, para poder não deixar nada fora do lugar. As escolas trabalham duro o ano todo pelo tão sonhado título de campeã do carnaval. Mais os cerca de 4 mil participantes de cada gremiação que sempre desfilam com um sorriso no rosto parecem comprometidos mesmo apenas com a felicidade. Atravessar a avenida, sob os olhares encantados de mais de 72 mil pessoas, certamente já vale a pena.